Se tem série do Sol do México, Luiz Miguel, The Crow, para mostrar a vida da realeza e pessoas sentando para assistir um serial killer, como o Dahmer, Lionsgate vem com o Nacho, que é baseada na trajetória de vida do ator de conteúdo adulto, Nacho Vidal, e conta a história do crescimento da indústria adulta na Espanha. Mas vale lembrar que alguns personagens e situações foram dramatizados por fios criativos. Mas espera aí, vamos rebobinar e deixa eu me apresentar para vocês. Bom, eu sou Corpino, o que sempre traz as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral para vocês. Sei que vocês gostam de um conteúdo um pouquinho quente, e isso não sou eu que estou dizendo, mais o próprio YouTube, porque aqui no YouTube eu consigo ver quais conteúdos estão tendo mais relevância dentro do canal, inclusive consigo ver os pontos de retenção mais altos do vídeo. Ah, e adivinha? Então, pensando em vocês, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a série Nacho, e também trago 15 fatos sobre a série. E se você é daqueles que adora curiosidades e resenhas de série e filme, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações. Mas lembrando, a série é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos, não assista a série, porque o conteúdo é extremamente explícito. Sai daqui, Nicole! Eu quero entrar! Não! Eu quero ficar contigo! E nem teria como não ser, né? Bom, agora que estão avisados, e eu estou ciente que só tem pessoas com mais de 18 anos aqui... É mesmo, é? Ou não? Vamos retornar! A série combina humor e drama para retratar a vida desses profissionais que se sustentam através da indústria adulta. E o mais interessante aqui é que esse humor é colocado de forma muito pontual, que não estraga a complexidade da história. Conta com um elenco de rostos conhecidos, como o protagonista Martinho Oribas, muito conhecido pela renomada série As Telefonistas. Andrés Belencoso, de Elite. Também é possível ver uma atriz de Merlissa Perialdi no elenco. A produção está com a qualidade técnica excelente, uma fotografia também incrível e tomadas que são muito bem planejadas. A produção está sendo disponibilizada no Lionsgate Plus, terá oito episódios e quatro deles já estão disponíveis, sendo liberado um toda sexta-feira. Na trama, Nátio Vidal, vivido por Marquinhos Oribas, é retratado como um jovem adulto complicado que leva uma vida regada a sexo, festas, bebedeiras e drogas. Sem muito rumo, ele é obrigado a servir o exército para ganhar disciplina. Retornando de lá, acaba caindo em performances de sexo ao vivo, mas logo migra para a indústria cinematográfica adulta. E eu não vou contar muita coisa da história porque eu não quero estragar a experiência de vocês, mas a série faz um papel muito importante em retratar não só a vida do Nátio Vidal, como também a indústria adulta espanhola. Vai além das cenas de sexo e aborda uma realidade quase que suberexplorada desse mercado. Os bastidores, as vivências e experiências dos atores, além das minúcias que os levam a usar o corpo como instrumento de trabalho, mostrando como Nátio explodiu nesse mundo e acabou, consequentemente, levando a indústria adulta espanhola a outro patamar. A curiosidade sobre o ator famoso chama o público, mas a série vale também pela reflexão que gera sobre esse submundo. A produção do Lionsgate Plans vai muito além, explorando a realidade de um mercado que movimenta cerca de 500 milhões de euros só na Espanha. E ainda que tudo seja mostrado de forma fácil no início da trama, no decorrer da história percebemos o quanto se trata de uma indústria exigente, complicada e que muitas vezes é bem mafiosa. A série é bem semelhante à Hard e O Negócio da HBO, tem um pouquinho de semelhança também com Toy Boy da Netflix e também lembra um pouco a série Bem-Vindos ao Clube da Sedução da Star Plus. Bom, todas as séries que eu citei aqui são da mesma temática e eu já deixo como indicação se você gosta de séries desse gênero. E agora vamos aos fatos, mas antes deixa seu like para que esse vídeo também chegue a outras pessoas e elas possam conhecer a série. A série é a criação de Ramon Campos, Tereza Fernandes Baldez e também Gemma R. Neira. Na Europa, Nath Vidal só perdeu em fama para o italiano Ruxi Fred, que tem documentário disponível na Netflix. Em entrevista, Rivas brinca e diz conhecer os trabalhos de Nath Vidal desde cedo, se é que vocês me entendem. Eu não entendi o que ele falou. Ele diz, estou em preparação para este trabalho desde os meus 11 ou 12 anos de idade. Quando criança, vi alguns filmes dele, assim como a maioria dos meus amigos. Foi minha introdução ao mundo adulto, que muita gente consome apesar da hipocrisia que isso desperta. Nath Vidal precisava transar na frente de uma plateia de mais de 400 pessoas. A produtora da série, Tereza Fernandes Baldez, compara sua história com a de Billy Elliot. Só que em vez de contrariar expectativas e a vontade dos pais por querer dançar, ele queria transar. Comparando sua obra ao filme de Stephen Dahlberg e construindo Boogie Nights, Prazer Sem Limites, de Paul Thomas Anderson, na fila de influências. Tereza Fernandes disse que teve dificuldades em ter o seu projeto aprovado, enquanto uma série anterior sobre narcotráficos, essa sim legal, não encontrou nenhuma barreira. Na série é usada a própria genitália de Nath Vidal e a produtora disse que lutou muito para ter esse momento na série. Ela disse que não é no desgratuita e que era muito importante esse momento de revelação. Além de sentir necessidade de naturalizar o corpo masculino numa indústria que explora o feminino sem pudores, ela disse que isso era essencial para entender a história do protagonista. Para Martina Lidas, a vida de Vidal é extremamente intensa. Nath é uma pessoa que, acredito, vive cinco vidas em uma só. Acho que, de certa forma, ele é o nosso Mike Tyson. Rivas disse que foi um grande desafio pessoal em cenar as apresentações sexuais. No entanto, ele encontrou apoio no fato de saber que não era a única pessoa ali que também encenaria as cenas voyeur. Andrés Belencoso, que vive o rival Tony Rooka, também passou por isso e, acompanhar suas cenas, ajudaram Rivas a se preparar para as suas próprias. O verbeiro da Wikipédia acredita Nath Vidal como ator de 600 filmes, sendo diretor de 140 deles entre 1997 e 2005. Rivas lembra que o ator Nath Vidal participou de um popular talk show espanhol para promover sua biografia lançada em 2004. Escrita pelo jornalista David Barba, o livro seria, anos depois, a principal inspiração de Rivas para topar o seu papel em Nath. Desde o programa Noturno, no ano 2000, Nath Vidal participou de diferentes programas na TV, incluindo coberturas de celebridades, videoclipes diversos e também reality shows, incluindo a versão espanhola do Survival. Que, para quem não sabe, o formato é conhecido aqui no Brasil como No Limite. Por mais que Martinho Rivas tenha tido reuniões com Nath Vidal, ele disse que seu principal objeto de estudo foi ver Nath Vidal no reality show Survival. Ele disse, foi também muito revelador ver as diferentes formas que ele interagia com outros participantes da disputa. E tudo isso, né, contribuiu para que ele construísse o personagem com mais eficácia. Fernanda Ibaldez disse que o plano não é transformar a série em uma cinebiografia do Nath, mas sim um retrato dramático e humorístico de uma época que busca equilibrar relatos de vítimas e pessoas que foram vitoriosas nessa indústria do sexo a partir do entorno do ator. Ela disse, A produtora disse que o roteiro foi bem dificultoso e demorou bastante para ficar pronto, demorou um ano e meio para ficar pronto. E ela disse que precisou entrar em contato com vários profissionais do sexo, ficando com a longa lista de atores e atrizes no celular. Ah, ela disse também que se aproximou de Sarah Bernat, que para quem não conhece, é a antiga companheira do Nath Vidal, e que tudo isso contribuiu para ela fazer a construção da série. Inclusive, ela passou seu aniversário com a Sarah e, em conversa com ela, a Sarah disse que gostava de ser prostituta e que, inclusive, preferia fazer programa do que atuar. E agora que você está sabendo tudo sobre a série, me diz qual é a sua expectativa para os próximos episódios. Ah, aproveita e se inscreve no canal, quem sabe eu apareça aqui com um novo vídeo falando do que achei da finalização da série. E agora você pode ficar com esse vídeo daqui, ou quem sabe esse outro vídeo aqui. Beijos e até a próxima!